Doutor Nelson, a JUF tem todo um trabalho voltado à valorização da magistratura, inclusive tem um projeto de lei de tramitação no Congresso Nacional, que é a PEC 63, que trata da chamada VTM, valorização do tempo da magistratura. De que forma que esse texto garante o reconhecimento do profissional? Como já foi dito no bloco anterior, há a vertente da independência da magistratura, que é muito importante, e para isso nós precisamos de magistrados valorizados. Então, por isso que a gente defende tanto a valorização da magistratura, dos seus juízes, porque magistrado valorizado, sociedade que ganha com isso. Então, essa PEC é muito importante, a PEC 63. O que ela traz? Ela busca retornar o sentido de carreira da magistratura, ou seja, que seja uma carreira atrativa, que o juiz entre lá no início e tenha vontade de ficar na carreira até o final. Nós temos hoje muitos juízes que deixam a carreira no meio do caminho. Por quê? Porque não vem a atratividade na manutenção daquela atividade. E essa PEC, o que ela traz? Ela traz que a cada cinco anos de serviço, o juiz recebe uma parcela de valorização do seu tempo da magistratura de 5% dos seus ganhos, até o limite de 35%. Porque hoje, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um juiz com um longuíssimo tempo de carreira, às vezes mais de 35 anos na magistratura, recebe praticamente a mesma coisa que um juiz que acabou de entrar por concurso. E isso gera uma insatisfação por parte, especialmente daqueles que já estão há mais tempo na carreira, que já se dedicaram mais tempo na carreira. Qualquer empresa, qualquer órgão tem uma política de valorização pela permanência naquela empresa, naquele órgão. A pessoa vai galgando posições e, eventualmente, uma melhoria da remuneração. E é isso que nós queremos para a magistratura. Todas as outras carreiras públicas já têm isso. Elas têm acréscimos vencimentais pelo tempo em que elas estão em determinada carreira. Então elas são promovidas por categorias, por classes, por padrões e, com isso, vão tendo um acréscimo remuneratório. E com a magistratura, infelizmente, isso não acontece. O juiz, às vezes, passa uma carreira inteira ganhando a mesma coisa e sem essa perspectiva de uma melhoria de vencimentos, pelo tempo em que ele está na carreira. Então essa proposta visa não só resolver parte da questão remuneratória da magistratura, mas como manter uma carreira atrativa. Essa preocupação em valorizar também atinge a questão da escolha, das eleições dentro dos tribunais. Isso existe até uma outra PEC que a Ajufe está ali tentando estabelecer de forma que haja uma democratização melhor dentro dos tribunais. Como é que é isso, doutor? O poder judiciário, desde a Constituição de 88, talvez seja o poder que menos passou ou experimentou esse processo democrático, que eu digo de forma interna. Porque todos os outros poderes, de uma forma ou de outra, eles exercem esse direito de voto para a escolha da sua chefia, especialmente o legislativo. O legislativo, quando vai escolher o seu presidente, aquela pessoa que vai comandar a casa por dois anos ou outro prazo que assim seja fixado, todos os seus integrantes votam para aquilo. Todos os deputados, todos os senadores. E na magistratura não é assim ainda. Hoje a eleição dos presidentes de tribunais, de vice-presidentes, ela é feita unicamente pelos juízes de segunda instância, ou seja, pelos desembargadores. E o que a Ajufe quer é que esse corpo de votantes, esse colégio de eleitores, abranja todos os magistrados. Inclusive os de segundo grau, mas também especialmente os juízes de primeiro grau, que são a maioria hoje. Por quê? Porque isso torna o processo mais democrático. Aquele presidente que for comandar o tribunal, ele precisará contar com os votos não só dos seus pares, dos seus desembargadores que atuam junto a si no tribunal, mas de todo o corpo de magistrados daquela localidade. Inclusive, especialmente os de primeiro grau. Isso é importante porque ele vai ter a chance de ouvir os reclamos, os anseios desses magistrados de primeiro grau, que passarão a ser seus possíveis eleitores. Então o que a Ajufe quer é simplesmente isso. Uma maior democratização dentro do Poder Judiciário, que já avançou bastante, temos que reconhecer. Mas precisa dar esse passo de que os juízes de primeiro grau também sejam ouvidos na escolha dos seus dirigentes. O projeto de lei 8.132 que cria cargos vai ser um alívio para a Justiça Federal? Tivemos assim um respiro? Eu diria, Daiane, que vai ser um alívio para o cidadão. Porque a Justiça Federal, desde a Constituição, ela mantém praticamente a mesma estrutura junto aos seus tribunais regionais federais, com um acréscimo praticamente irrisório logo depois da criação desses tribunais. Então hoje os tribunais, em alguns aspectos, estão totalmente abarrotados de processo. Hoje nós temos um número muito maior de juízes de primeira instância do que juízes de segunda instância e os desembargadores. Então o que acontece? O juiz de primeira instância julga o processo e todos esses processos vão ao tribunal. Só que o número de desembargadores é muito pequeno. E é muito difícil, uma tarefa dificílima dar conta de todos esses processos que ali chegam vindo das mais diversas localidades, com os mais diversos temas. Os desembargadores federais são extremamente qualificados. Mas a carga de processo é desumana. Então seria muito importante que esse projeto de lei 8.132 de 2014 fosse aprovado pelo Legislativo, e é mais uma pauta da AJUF junto ao Legislativo, para que fossem criados novos cargos dos desembargadores federais e essa demanda pudesse ser absorvida de uma forma um pouco mais razoável. Nós temos gabinetes hoje que contam com o volume de processos que são humanamente impossíveis de serem julgados. não porque o magistrado não queira julgar. Não porque ele seja lento. Não, é porque realmente o volume de trabalho é inviável, é invencível. Então é muito importante esse projeto, que cria cargos de desembargadores federais num número bem adequado, nada fora do normal, mas que vai ajudar muito, não só ao Poder Judiciário Federal, mas especialmente ao cidadão que está, às vezes, há 5, 10 anos aguardando o julgamento do seu processo. Doutor, existe um texto sobre fundo de custas. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona hoje e de que forma ele pode melhorar o funcionamento e a estrutura do judiciário. Edain, toda pessoa que entra com uma ação judicial, ela precisa pagar um valor, que são as custas judiciais, a não ser que ela seja beneficiária da justiça gratuita. Mas algumas pessoas não são, então elas pagam essas custas. O que acontece hoje? Essas custas, ao invés de serem direcionadas diretamente para o Poder Judiciário, que é quem está prestando o serviço, elas vão para o cofre geral da União e não revertem em favor do Poder Judiciário e, em consequência, não revertem melhorias para o próprio Poder Judiciário e para o cidadão. Então, esse projeto fundo de custas é muito importante também porque ele visa com que essas custas sejam aplicadas diretamente na atividade do Poder Judiciário. Com o quê? Melhoria nos fóruns, melhoria nos equipamentos de uso diário, mais facilidade no pagamento de perícias, que são imprescindíveis à Justiça Federal, nas ações previdenciárias, nós temos benefícios por incapacidade, que há necessidade de se fazer a perícia. E nós temos dificuldade orçamentária para isso. Então, com essas custas, com esse fundo de custos, seria muito importante isso também, além de outras melhorias para a atividade jurisdicional e para o cidadão.